E aí galera, tá começando mais um react aqui no canal. Eu sou a Miz e se você ainda não é inscrito, se inscreve pra assistir todos os meus reacts e meus vlogs. E já deixa o like aqui no início do vídeo pra você não esquecer. Hoje eu vou reagir a Sofia e Drek na Batalha da Norte. Eu admito que eu conheci a Sofia através da batalha dela com o Drek. Então vamos ver os dois rimando novamente. Bora lá. Essa é Sofia, joga uma mão pro alto, certo? Aí a vibe tá linda, mas tudo que já é bonito dá pra ficar mais, certo? Joga a mão pra cima. Aluado, solta o beat. Aluado! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E faz a pôr! Faz a pôr! Olha o flash, faz cigaro três! Faz cigaro três! E faz a pôr! Olha o flash, faz cigaro três! Faz cigaro três! Vem, vem, vem. Um robo, um robo. Seu te cara! Seu te cara! Sua te cara! E pô, 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 pô! Lá! Diz, dê, e mais viz rei! Finge Andromeda, 9 ou trago, flor celeste, Sofia, Sofia da p***, Sofia da p***, aí cê tá ligado que eu sou tipo Ken West, enquanto eu sou Red Hot, alguns J Quest, então cê tá ligado que é 4 até 8, eu vou bater na Sofia, que eu sou um cara escroto, é desse jeito que eu rimo no momento. Sofia, eu sou apaixonada por você e eu te peço em casamento. Tá assim, todo momento, é desse jeito humano que eu tô na batida, nesses olhos verdes eu encontrei a mulher da minha vida. De novo essa fita de casamento, esse cara aqui se perdeu, mesmo argumento e a mesma rima que ele usou uns anos atrás lá no Coliseu. Ele pede em casamento, eu não quero ser parte da tua família, mando em cima de mim falando por você, eu amo a moita preta de Brasília. Não é do que você quer, 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 eu vou ser linda e eu vou ser sua mulher. Mas pelo amor de Deus, super hate, tem tantas opções, eu até prefiro chade. O dinheiro é que eu vou ficar. Caraca, tirou isso aí. O que eu sou o ganchão hoje é que eu vou ficar. O dinheiro é que eu vou ficar. O dinheiro é que eu vou ficar. Deixa eu te explicar, Silvio. Na moral, só pra finalizar, se eu não aceitei dois anos atrás, não é agora que eu vou aceitar. Bate para ele, família. A gente vai começar, a gente vai fazer o que eu vou fazer. JV! 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 Falta. Seu irmão pra cima, certo família? Lá no alto, lá no alto, lá no alto, lá no alto, lá no alto Solando o vídeo é no ar Nossa! É o peso da batalha Vá, vamo ficar de casal Cura a fé, tá lá Vem, vem, vem Vem, vem no pau Vamo ter em casa Vem, vamo ter em casa Vem, vamo, vamo... Vamo aí, vamo aí Vem, vamo aí Três, dois, um Vem, vai Agora você tentou me atropelar Mas vai sair atropelado Acho que pra você querem rimar desse jeito com certeza eu tá emocionado Você tá dançando aí na minha frente Só que agora eu entro na sua mente Só eu falar boa noite, batalha da noite Que eu arrumo um cinco pretendente Eu vou dançar um dia de cano Você pede pelo fato de com esse cara Você sabe que você vai entrar pelo cano Eu não queria que você gostaria Pelo visto é o que a Plataia gosta Mas infelizmente se você falar Você vai ter que aguentar minha resposta Porque eu entendo que esse é seu jeito Mas não vai adiantar Pelo simples fato de que faz três anos Porque eu não quero te pegar Ô Sofia Volta desgramada Volta Sofia que eu perdo a facada Tá ligado Que eu vou adentro a risada Vou lá do vizendo a rava e se liga Moleque eu tô pesadola Tá ligado Que eu tô na fé Aí mulher, tu vai casar comigo Só se tu quiser Porque o bagulho é louco E eu tô na sessão Prefiro o shade Mas eu que tô shade Vem presença Vem presença 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ah, meu Deus do céu! Jurados em 3, 2, 1, 3, 2, 1! Eu já sou um tempo! Nossa, gente está mentindo! Quem começa? Quem começa? Quem começa é Sofia! Joga no alto! Lá no alto, família! Lá no alto! Lá no alto! Solta um grito ao lado Não, eu pedi Como é que foi? Será que foi? Tá gravado, eu não lembro Tem que ir pedindo Não pediu o quê? Não pediu o Ipa Não, eu pedi o Ipa e tu pediu o Fá Acho que foi isso Aí transformou o meu zero Tá gravado, tá gravado Gente, me desculpa Mas eu cortei Cortei o terceiro Eu reagi, eu assisti Mas cortei Tava muito pesado Minha mãe, meu pai, minha irmãzinha Assistem meus vídeos Não posso deixar isso aqui não, gente Quem não viu a batalha ainda Clica aqui no link Na descrição do meu vídeo E vai lá assistir completo Porque tá muito pesado Tá muito pesado, Jesus Mas tá incrível Eu fiquei sentindo Um, mas sem escrúpulos Ai, mas que legal Cara, que bom ver a evolução da Sofia Desde a primeira batalha Eu sou muito orgulhosa Por todo o caminho que ela traçou E foi bem legal É isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Sucesso aí, Sofia Drega Batalha da Norte Mais uma vez Amassando nos beats E tudo mais Deixe a sua sugestão Aqui nos comentários Que batalha você quer que eu reaja Curte o vídeo E se inscreve Até mais